Música Música E olha o ano já começa em grande estilo nas prévias do carnaval Aqui a feijoada do NED com uma repaginada, com um nome novo, local também novo E é isso NED, começou o ano já com essa feijoada aí e essa repaginada na sua vida também Claro, com o pé direito digamos assim né E uma festa maravilhosa como essa, feijoada do NED, primeiro ano, jornal imparcial junto aqui E muita gente, muitos parceiros bacanas, presentes e a juventude como sempre prestigiando Isso que é importante né, continuar NED Wilson, fala um pouco também, já essa nova feijoada que veio com essa repaginada Veio também novos parceiros Novos parceiros, principalmente a nova casa que está me prestigiando muito Todo mundo aqui presente, o doutor Pedro Freire que é um cara super parceiro Amigo, grande jornalista, o ícone né, da imprensa Maranhense E ele, a esposa dele, a família dele, sempre prestigiando os eventos que eu estou fazendo a partir de maio Que eu comecei lá né NED Wilson, fala também pra gente aí das atrações de hoje né Atrações, tá bombando Vamos de samba, tem o Gabriel da Boa Cidade que vai tocar agora E depois tem o Goiano, o Júnior Dantas, o Erdogan, a Thaís, né, Thaís Moreno E o DJ Marconi, o Coutrin, que são maravilhosos, todos maravilhosos E estão agradando em cheio aqui, e vão agradar mais ainda É dia de soma do tempo, pode fechar Chuva sofre quando eu tenho que molhar Na vida é preciso aprender, se todo bem tem que plantar Deus que é toda estrela que vem com orelhão Pegar essa cabeça, vai dar de pé, vai dar de pé Manda essa tristeza embora O Dédilson é um cara espetacular, a gente tinha um amigo, um parceiro E criou, além do lado profissional, que ele é um cara bem profissional Nós criamos uma amizade, né E eu sempre, o Kitaro, sempre apoio a festa de Dédilson Em todos os sentidos, porque era um homem cheio de glória Tudo que faz dá certo Então, pessoas assim, sangue bom atrai sangue bom Então eu tiro o chapéu pra ele, a luta dele Porque hoje você sabe que São Luís e o mundo hoje que a gente está vivendo Fazer evento é bem complicado, né As coisas estão muito assim Então é uma interrogação E graças a Deus ele está de parabéns Você vê o público aqui, só gente lhe bacana Então eu estou muito feliz hoje de estar participando Do mais um evento do Dédilson É isso aí, eu só queria parabenizar também você como empresário de sucesso Que a gente sabe que restaurante também hoje está difícil, né E você conseguiu levar o Kitaro pro São Luís Shopping Pois é, cada dia a gente... é uma briga A gente acorda já pensando pra inovar, criar Enfim, o Kitaro no Shopping São Luís, graças a Deus É uma realidade, é um sucesso Então o Ludovicense, o Maranhense, ele está de parabéns Por hoje ter um Kitaro, que é da terra Já está no mercado há 26 anos Então são poucos restaurantes que hoje estão no mercado há 26 anos Independente do Shopping São Luís, nós temos o Kitaro holandês Que é o Delivery E um restaurante maravilhoso, um barzinho Bem aconchegante E que vão conhecer, vão conhecer que é maravilhoso E aí